Música Quando diante do perigo Quando tudo escuro eu vejo Sinto renovar minha alma e acabar o meu pavor Quando penso em ti Senhor Se me vem a tentação Ou a dúvida me assalta Sinto renovar minhas forças aumentando o meu fervor Quando penso em ti Senhor Quando penso em ti Senhor Quando penso em ti Senhor Tudo em mim se agiganta Quando penso em ti Senhor Quase sem alento Sem coragem pra lutar Sinto renovar minha fé Quando penso em ti Senhor Quando penso em ti Senhor Quando penso em ti Senhor Tudo em mim se agiganta Tudo em mim se agiganta Quando penso em ti Senhor Aleluia Aleluia E aí